O Poder Executivo encaminhou cinco projetos de lei com mudanças estruturais na Indub e ajuda financeira no valor de quase 20 milhões de reais. Entre esses projetos, na Comissão de Justiça, a primeira da casa, dois deles estão com a relatoria da vereadora Estela Almagro. Um trata da questão do aeródromo, aeroporto local, mudando de contrato para convênio, como acontece no trânsito também. A princípio, que questões são necessárias para serem discutidas ou em conjunto em relação a cada um desses projetos? Veja, comigo compete a relatoria de dois projetos, dois desses projetos, o 47 e o 45. Um, como você bem pontuou, fala do estabelecimento dessa parceria com a gestão do aeródromo e um segundo, versa sobre a possibilidade de, até o final da gestão, fazer a sessão de servidores da Indurba, de funcionários da Indurba para a máquina administrativa de forma geral. A grande questão que versa aqui é que nós estamos na data limite dos prazos para definição da data base. Novamente, chega um projeto importante, não um, cinco projetos importantes, que vai dizer a respeito da vida de centenas de trabalhadores e que chega aos 45 de segundo tempo e com algumas particularidades que chamam a atenção. Por exemplo, o que versa sobre a sessão de servidores tem um parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade da própria Procuradoria Consultiva da Prefeitura Municipal. E aí você vê ali, nas poucas folhadas que a gente deu já nesse momento, nós vamos nos debruçar sobre ele, é claro, nós temos uma responsabilidade com o rito e com a forma. Se a própria jurídica da Prefeitura está apontando que há ilegalidade e inconstitucionalidade, quando ela pede uma sessão temporária, porque aí ela está criando uma flexibilização do parágrafo sétimo, onde somente até o final dessa gestão, ou seja, 2024, esse tipo de sessão seria possível. Ora, se isso é considerado ilegal pela própria administração e se há encaminhamentos no curso do processo para retornar à SNJ, a gente vê ao final do processo que não retornou, que não vem com um novo parecer, portanto, chega na Câmara já evado de ilegalidade e inconstitucionalidade. Então, isso amarra a Câmara e cria um debate público para os servidores da Indurbi de que, olha, vai emperrar de novo no Legislativo. Então, errático novamente, o procedimento. Pior é você ver que isso estava sendo discutido e esse parecer de novembro do ano passado. Nós estamos entrando em abril, praticamente. Você sabe que você tem data base fixada em março, que você vai sentar na mesa com os servidores e que isso inclui o debate com os trabalhadores da Indurbi, obviamente que a celeridade da máquina deveria ser outra e não essa. Então, de novo, parece que a Prefeitura preparou um rojão, mandou para o Legislativo e, salvo o melhor juízo dos outros três projetos que não estão sob a minha relatoria, esse aponta um problema grande a ser superado. Eu diria que praticamente intransponível, já que a Casa, no final de 2021, já apreciou a perspectiva já apresentada pela mesma Prefeita sobre a questão da sessão e foi votado praticamente por unanimidade, com apenas um voto contrário, essa possibilidade. Então, bastante complexo e delicado. Isso chama a atenção e a Comissão decidiu, então, chamar uma reunião pública da Comissão para a próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, convocando os servidores diretamente envolvidos, então, o presidente da Indurbi, secretário de Finanças, chefe de gabinete, e convidando a Prefeita Municipal, que a gente espera que esteja aqui, para dialogar conosco e de forma pública e clara sobre essas questões aí todas que nós estamos levantando. Ou seja, logo de partida na Comissão, na próxima terça-feira, uma reunião técnica para o debate com o Executivo. Existe uma preocupação natural do déficit de R$ 1,4 milhão, assumido, inclusive, nos projetos pelo governo na execução orçamentária apresentado em audiência pública. De que essas eventuais soluções também estanquem esse débito com medidas pelo governo? Então, a verdade é que, senhora, mandou cinco projetos que são complementares, então, por exemplo, não creio que vá haver qualquer polêmica na extinção de dezenas de cargos, quando você ajuda com isso, não só estancar, mas tirar essa imobilidade de determinadas diretorias ali que não fazem nenhum sentido. Então, não são os cinco projetos, nesse momento, que a gente pode dizer que vai ter problema. Mas esse, por exemplo, é um problema. Claro que a gente tem que fazer uma avaliação, por exemplo, sobre essa questão também do aeródromo. Esse é um ônus para o município que vem se perpetuando ao longo de tempos e nós não podemos pensar em mecanismos de salvaguardar em Durbe, que, a meu ver, salvo o melhor juízo, eu sou daquelas que defendem o caráter público da empresa. Mas para salvá-la, a primeira medida de todas, além dessa, eu destacaria de todos esses cinco, o que extingue cargos desnecessários, sobretudo pessoas que estão ali só ocupando espaço. Não é o caso dos trabalhadores da linha de frente. Mas você precisa criar mecanismos de realinhar esse preço de acordo realmente com o mercado. Essa é a grande defasagem da Endurbe. Além de uma questão de gestão que, obviamente, precisa ser ponderada e discutida, a questão do alinhamento de preço de acordo com o mercado é o principal gargalho histórico da empresa. E isso é algo que a prefeita, na reunião que teve aqui semana passada, rapidamente, poucos vereadores puderam, porque foi ao final da reunião da saúde, mas nessa da terça eu espero que ela esteja e possa discutir conosco outros cenários. Não adianta discutir a Endurbe só em véspera da data base. Isso é errático. Poderia estar discutindo o ano todo de 2022. E chegarmos agora na data base com soluções que fossem mais plausíveis, mais transparentes e que não trouxessem problemas de ilegalidade e de inconstitucionalidade. Muito obrigado, vereadora Estela Almagro. Então, na próxima terça-feira, a gente já tem encontro com vocês para atualizar esta reunião pública aqui no plenário com participantes do Poder Executivo e da direção da Endurbe Financeira Jurídica e do próprio presidente Donizete do Carmo, Donizete dos Santos, para discutir cada um dos cinco projetos de lei que tratam da reestruturação da Endurbe. Envolve, como explicou a vereadora, a redução de alguns cargos de encarregados, uma diretoria de modal que trata do aeródromo que está sendo extinta pelo projeto de lei e subvenção, ou seja, a prefeitura aportar até 20 milhões de reais para o rombo na empresa municipal. E aí E aí